Olá, bom dia, eu sou o Marcos do canal do YouTube Cientonauta e hoje eu queria falar com vocês sobre uma pergunta que um inscrito me fez, ele fez uma pergunta muito interessante mas é muito recorrente no meio de terraplanistas e eu esperei, eu respondi educadamente, esperei a resposta dele e ele veio com o moving target, depois que eu respondi a ele, ele veio com o moving target, ou seja, mudou de assunto e começou a citar trechos da Bíblia, você já leu esse trecho, você já leu esse trecho, eu não vou dizer aqui qual foi o nome da pessoa, porque a pessoa não tem nem canal, é um, na verdade, com certeza é um fake, é uma conta fake, só para ser um troll, só para tentar me chamar para a terra plana ou para me sacanear mesmo, então eu vou explicar para vocês aqui a resposta que eu dei para ele de uma forma técnica, de uma forma para acabar de uma vez por todas com essa pergunta que é muito recorrente, inclusive, já houve gente que eu também não vou citar aqui, que combate a terra plana, que veio me fazer a mesma pergunta do mesmo jeito, e o pessoal parece que leigo em navegação, navegação marítima, não sabe dessa história, da latitude crescida, então nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que é latitude crescida e por que é que ela acontece, então vem comigo, senhor Antonauta, o negócio é o seguinte, a terra é um geóide, tá, ou seja, é um globo, é uma esfera, só que ela é levemente achatada nos polos, não vem vocês me dizerem agora aqui, que, ah, é achatada nos polos, então, por que que, não sei o que, não, não, mas é levemente, é muito pouca coisa achatada nos polos, por que que é chamada de geóide, foi o nome que foi dado para ela, porque ela não é uma esfera perfeita, não é um globo perfeito, tá bom? Então, o que que acontece? Para você ter uma forma de você navegar, na navegação estimada, que é aquela navegação que você depende de uma carta náutica, essas cartas náuticas não podem ser em forma de esfera, em forma de globo, por que? Porque como é que você vai navegar em cima de um globinho, né, colocado em cima da mesa? Então, existem várias projeções de carta náutica, uma delas é a projeção Mercartor, e nessa projeção Mercartor, foi feito o que nós chamamos de projeção cilindrocentrográfica, vocês vão encontrar uma explicação sobre isso, na minha playlist de navegação, que eu vou deixar linkado aqui embaixo nessa playlist, vocês procurem lá, navegação estimada e costeira, e vocês vão ter uma ideia disso tudo que eu estou falando, só que eu vou resumir aqui ao máximo para o vídeo não ficar muito extenso, o problema é que quando você faz essa projeção cilindrocentrográfica, ela é feita da seguinte maneira, na verdade não é um problema, né, é uma forma de você fazer a projeção, é como se você colocasse o globo terrestre dentro de um cilindro e você projetasse os paralelos e os meridianos do globo nesse cilindro, tá? O que que são os paralelos e meridianos? Imagina o Equador terrestre em volta da Terra, tá? O Equador terrestre é uma linha imaginária que está bem no meio do centro do globo terrestre, é chamado de Equador terrestre, paralelamente a esse Equador terrestre para Sul e para Norte virão círculos menores de um lado a outro, que são chamados de paralelos, então você tem do Equador para o Sul de 0 a 90 graus, ou seja, você tem o paralelo 10 graus, paralelo 20 graus, então paralelo 60 graus, que foi o tal da pergunta, como você tem para o Norte, paralelo 10 graus Norte, paralelo 20 graus Norte, até chegar no 0 que é o Polo Norte e no Sul até chegar ao 0 que é o Polo Sul, ok? Esqueçam esse negócio de Polo Sul em volta da Terra, isso não existe, gente, Terra plana não se discute, não existe, a Terra é um geóide, pela última vez, tá? Que eu vou falar isso. Então o que é que acontece? Nessa projeção, quando você projeta esses paralelos e os meridianos, vamos lá, meridiano, meridiano são linhas imaginárias que vão dos Polos Norte ao Polo Sul, que começam sendo ponto zero no meridiano, que passa pela cidade de Greenwich, na Inglaterra, e ali começa a contagem do zero, e vai de zero a 180 para leste, e de zero a 180 para oeste, é justamente aonde se tem a contagem dos fusos horários, dependendo da latitude, perdão, dependendo da longitude aonde vocês estiverem, vocês vão ter um fuso horário, agora cuidado, se vocês pegarem uma carta de fuso horário, vocês vão ver que existem variações nessas linhas, por causa dos países, né, por causa dos tratados entre os países para não haver confusão, e também há o grande lance do horário de verão, que acabou de ser extinto no Brasil, por enquanto, né, vamos ver se vai retornar. Então, gente, o que acontece é, gente, não, você, né, a ordem é, o correto é falar você, gente, tanto faz, tanto faz, o importante é que vocês entendam o meu recado, vamos, 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 vamos em frente então, hoje eu estou pistola, não reparem não, o que é que acontece, quando vocês projetam os paralelos e os meridianos nesse cilindro, aí você faz o seguinte, você abre esse cilindro, e você vai ter uma projeção cilindrocentrográfica, na projeção mercar toda a carta, eu vou colocando aqui agora uma imagem de como é que é feito isso, e aqui, ó, aonde a setinha está mostrando, é justamente o que acontece com a latitude crescida, você vê que o, a projeção dos paralelos, fazem com que os paralelos fiquem cada vez mais distante, quanto mais você vai para o sul, ou quanto mais você vai para o norte do Equador. Então, a pergunta que me foi feita foi a seguinte, como é que se mede uma milha no paralelo 60 sul? Gente, que pergunta é essa? Quando você pergunta uma medida, você tem que me dizer, da onde, para onde? Essa é a pergunta correta. Eu vou dizer para você que em qualquer paralelo da terra que você medir uma milha, uma milha vai ser sempre mil oitocentos e cinquenta e dois metros, milha náutica, tá? Não é a milha terrestre não, a milha náutica vai ser sempre mil oitocentos e cinquenta e dois metros. Então, o que é que você vai fazer? Se você está no paralelo 60 sul, e você quer saber a distância de um ponto até o outro, você vai pegar o seu compasso, você vai abrir o seu compasso com uma ponta seca num ponto inicial e com a outra ponta seca num outro ponto, e vai na mesma direção, um na escala de latitude da sua carta náutica, que está à sua direita ou à sua esquerda, e vai ver lá quantas milhas tem. Vai contar. Lembrando que cada grau são 60 milhas. Então, você conta ali, tá? Se cada grau são 60 milhas, você pode fazer as contas aí, né? Um minuto de milha, 60 milhas, uma milha equivale a mil oitocentos e cinquenta e dois metros. Vocês podem fazer as contas que vocês vão descobrir quantos metros ou quantos quilômetros tem, se vocês quiserem em metros ou quilômetros. Mas se vocês quiserem em milhas, vocês já vão ter direto ali, só medindo na carta náutica. Por que que eu falo que tem que ser na mesma direção? Porque se você pegar a medida, abrir a abertura do compasso no paralelo 60 sul, e fazer a mesma abertura de compasso, a mesma medida lá no Equador, vocês vão notar que a abertura do compasso vai ser diferente. Essa é a única diferença. A abertura do compasso. Tá? Na hora de você medir, por causa do efeito da latitude crescida, vocês têm que ir na mesma direção. Se vocês fizerem uma medida na linha do Equador, vocês têm que fazer a medição na mesma direção da linha do Equador, lá na escala de latitude, ou na esquerda, ou na direita da carta náutica. Tá bom? Aí vocês vão fazer essa leitura. Porque senão vocês vão recair no erro da latitude crescida e vão ter uma leitura errada. Entenderam, gente? Era isso que eu queria passar para você. Eu tenho orgulho de pertencer à família da resistência científica. Aqui na descrição dos canais estão vários canais da resistência. Por favor, vão lá. Assinem os canais, deixem os seus likes, comentem, se inscrevam nos canais, claro. E muito obrigado. Mais uma vez. Fui. E muito obrigado. E muito obrigado. E muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL